Bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Olha só que legal, como é gostoso cantar, não é mesmo? Vocês estão lembrados dessa música? Eu acho que sim. Então, na atividade de hoje, vocês terão que desenhar os ovos da galinha. Lembram que lá está pedindo para desenhar as quantidades. Então, onde estiver o número um, você terá que desenhar um ovinho. Dois, dois ovinhos. Três, três ovinhos. Quatro, quatro ovinhos. Cinco, cinco ovinhos. Seis, seis ovinhos. Sete, sete ovinhos. Oito, oito ovinhos. Nove, nove ovinhos. E dez, dez ovinhos. Desenhe e caprichem. Um beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!